A partir de agora, as ocorrências policiais. Um oferecimento de Poço Chiquinho, no centro de Tijucas, abasteça e sinta a diferença. Titico despachante, documento na hora, simples e rápido assim. Energia ou luz, agora energia renovável, você pode economizar mais de 90% na conta de luz. Manecar veículos e consórcios, peça uma simulação, passe lá que dá negócio. Winchester Centro de Treinamento, um dos clubes mais modernos do Brasil. Começando essas ocorrências policiais com o caso de uma mulher que foi presa por gerar uma confusão no trânsito de Brusque. Ela inclusive agrediu policiais. Uma ocorrência de agressões verbais e físicas resultou na prisão de uma mulher de 49 anos na tarde desta terça-feira, no bairro Centro 2, em Brusque. A detenção ocorreu por volta das 12h20 e envolveu crimes de desacato, resistência, lesão corporal leve, dolosa e dano. A polícia militar estava conduzindo um procedimento de trânsito com o condutor do veículo, quando a mulher, que passava pelo local, iniciou uma série de xingamentos e atitudes agressivas. A situação rapidamente saiu do controle, quando a mulher cuspiu no rosto de um dos agentes e utilizou uma ponta de escapamento para bater na viatura policial. Além das agressões à equipe policial, a mulher também partiu para a violência física contra um homem que se encontrava na cena. Utilizando pedaços de caco de vidro, ela causou lesão na vítima. Uma vez detida e acomodada na viatura policial, a mulher não parou com seu comportamento agressivo, chegando a quebrar parte da proteção interna do veículo. A mulher foi, então, detida e encaminhada à delegacia de polícia. Durante sua prisão, ela foi algemada. E, segundo os agentes envolvidos na ocorrência, aparentava estar sob influência de substância psicoativa ou droga. E a polícia militar foi atender uma ocorrência de um homem que estava com uma arma de alto calibre, uma arma de uso proibido. E aí, descobriu uma ficha extensa desse cidadão. Uma operação policial em Itapema resultou na prisão de um homem de 37 anos, por porte legal de arma de fogo de calibre restrito, além da execução de um mandado de prisão ativa. A polícia militar foi conduzida pela guarnição em conjunto com a agência de inteligência do 31º Batalhão de Polícia Militar, na noite desta quarta-feira. Um indivíduo havia evadido de uma abordagem policial dias antes, em 18 de setembro. Um dirigindo um Renault Fluence Prata abandonou o veículo e fugiu na abordagem policial. Na ocasião, os agentes tinham informação sobre a existência de um mandado de prisão para o suspeito. O homem abordado, de 37 anos, em revista pessoal, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre .44, da marca Taurus, de cor prata, com um cabo de madeira contendo seis munições intactas. Ao verificar a situação do indivíduo nos registros, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto, emitido pelo estado do Rio Grande do Sul, na primeira vara de execução criminais de Porto Alegre. O mandado estava relacionado a crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto qualificado e associação criminosa. Ainda nas ocorrências policiais, três homens avistaram a Polícia Militar, começaram a correr numa tentativa de fuga, foram encurralados e presos por tráfico. Três homens, dois deles de 19 anos e outro de 32, foram presos no final da tarde de ontem, em Itapema, por tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na rua 416, no bairro Morretes. Os acusados, ao avistarem a viatura da Polícia Militar, tentaram correr, mas foram detidos, pois na rua não tinha saída. No total, foram apreendidas 19 pedras de craque, 4 porções de maconha, um torrão da mesma droga com cerca de 23 gramas e 295 reais em dinheiro. Os policiais ainda constataram que um dos envolvidos tinha um mandado de busca e apreensão ativo, expedido pela comarca de Itajaí, por tráfico de drogas. Todos foram levados à Delegacia de Polícia Civil. Olha, essas ações da polícia são importantes, muito importantes, mas é como enxugar gelo, né? Todos os dias a gente vê novas ocorrências envolvendo tráfico de drogas aqui na nossa região. Olha, o assunto mais comentado de ontem, aqui em Tijucas e na região, foi um ataque sofrido por uma loja de colchões. No decorrer da tarde de ontem, começaram a surgir vídeos, gravado pelo próprio autor dos ataques, em que ele narra, em alguns momentos, chega a debochar da situação aqui no município. Uma loja de colchões, a Hortobom, foi atacada na manhã desta quarta-feira, e o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Tijucas. Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram que o ato foi planejado, e o homem gravou e narrou toda a ação. Em um dos vídeos, ele se aproxima do carro da loja, e mostra que havia danificado retrovisores. Na sequência, ele segue destruindo o veículo, e usa o tom de deboche no momento em que comete o crime. Um outro vídeo mostra o homem parado em frente à loja, e dizendo Logo em seguida, ele se dirige à entrada da loja, e com uma ferramenta em mão, destrói as vidraças que dão acesso à unidade. Após o ato, ele volta para a motocicleta, cumprimenta alguém que passa na rua, e desliga a gravação. A empresa se manifestou através de uma nota oficial enviada à imprensa. Segundo a Ortobom, o responsável pelo ataque é um ex-funcionário que estava em processo de treinamento, e se desligou espontaneamente da empresa. E ele foi preso ontem à tarde pela Polícia Civil aqui de Tijucas. E com ele foram encontrados alguns produtos, esses produtos que foram usados nos ataques a esta loja. Essas as ocorrências policiais, tem outras informações destacadas lá no nosso site, www.vipsocial.com.br Oferecimento, Posto Chiquinho, Titico Despachante, Energia Luz, Manecar Veículos e Consórcios e Winchester Centro de Treinamentos. Transcrição e Winchester